Existe a CajuESP, que é uma cooperativa de congrega. As principais fábricas de cajuína do Piauí são aglutinadas na CajuESP. Ontem a gente falou com o pessoal de Aberturista, que são todos os proprietários de fábricas de cajuína, quase todos registrados no Instagram do futuro. E o desafio é melhorar a qualidade, aumentar a escala de produção, um dos problemas da cajuína, porque a produção é concentrada em um período muito curto. Então, qualquer unidade industrial sofre, porque você tem, na prática, 3, 4 meses de produção para comercializar no restante do ano. É uma saca. Hoje, a demanda por cajuína é maior do que a capacidade das empresas locais de atender. Os canais, por exemplo, sempre que você vai sentar para negociar algum volume de venda com alguma empresa maior, normalmente essas empresas não conseguem atender. Não tem capacidade de atender, porque os volumes demandados são grandes. E uma coisa que também é uma ameaça com esse lançamento da Coca-Cola é que o Brasil é o segundo produtor de carbo do mundo. O primeiro é a Índia e o terceiro é o Vietnã. Tanto a Índia como o Vietnã estão próximos, vizinhos, da China, que hoje é o maior mercado consumidor de tudo que se produz no mundo. Inclusive, a acerola que se produz em tabula de tolante, ela, como destino final, dois terços dela é consumida na China. E veja só, se eles lá, que não sabem o que é cajuína, cajuína só se faz aqui. Ninguém sabe o que é cajuína lá. Mas que a demanda de porcar imunas, se for colocada, e é um potencial, porque é muito grande, exportar carimina, mas hoje a gente não tem nem como atender o mercado local, mas que chinês é muito rápido em tudo. Então, vocês descobriram isso também, e aí para patentear um negócio desse, inclusive, deixar, impedir a gente de colocar no mercado internacional, é um risco que é muito grande. Na minha opinião, é muito grande. Pode ser que a gente esteja, aqui é subestimando, não só o potencial que nós temos, o que você tem ideia, o Piauí não aproveita nem 10%, algo em torno de 8%, 9%, segundo algumas estimativas, que tem da própria Embrapa, e de outros órgãos, se aproveita de 8%, e está no máximo 10% do caju que é produzido no Estado. Teoricamente, nós temos assim, de já potencial, tem matéria-prima para aumentar 10 vezes o volume de carimina, que ela produz em torno de 4 milhões de garrafas de carimina por ano. Isso é muito pouco. É como um refrigerante de carboaí, provavelmente só uma marca pode produzir essa quantidade. Mas o potencial é grande, as condições são muito favoráveis.